Fala pessoal, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa. Retorno de Natal, esperam que todos estejam bem. E vamos embora! Ainda temos essa semana chegando à reta final de 2023, mas a semana ainda tem bastante novidade e eu já começo com o anúncio de corte do diesel que aconteceu hoje, dia 31 agora de dezembro. Acaba a isenção de Pisco Fins sobre o diesel, que deve ser em torno de R$0,33 por litro. E a Petro anunciou hoje um corte de R$0,30 para o diesel. Então, na verdade, o que ela está fazendo é compensando o aumento do imposto. Só para a gente mostrar como é que ficou essa conta, como a Petro está fazendo para fazer o net, a gente fala netando o aumento do Pisco Fins, é o seguinte, o preço na distribuidora caiu de R$3,78 para R$3,48. O Pisco Fins vai subir de 0 para R$0,33 por litro em 1º de janeiro. E o preço final vai subir de R$3,78 para R$3,81, o que dá uma alta de R$0,79. Então, na verdade, esse movimento foi simplesmente para compensar esse aumento do imposto. E isso aí acabou refletindo nos juros, como a gente vai ver agora. A gente teve, na outra tela, por favor, a gente teve aqui os DIs trabalhando com 0,25, os mais curtos. 0,25, 0,26, o miolo também. A gente viu 31 e o 33 agora, nesse momento, trabalhando na mínima do movimento. O Ibov chegou a testar a máxima agora há pouco, fez uma retração. A gente vê, os bancos começaram mais fracos hoje e agora estão começando a sustentar essa alta. A gente vê Banco do Brasil já com 54,72, 0,50 de alta. Itaú, 33,47, 0,48 de alta. Bradesco e BTG Pactual também subindo em torno de 0,5%. Agora, Petro subindo 1,5%. Petróleo, nesse momento, subindo cerca de quase 3%, a 75%, 78%. E também Vale subindo 1%. Papéis ligados a commodities, tanto de petróleo quanto de minério, pegaram carona nessa esteira e também estão trabalhando positivos, no campo positivo. E Nauta teve uma alta bem considerável, chegou a subir mais de 9%, e ela adquiriu 23% da Qatar Energy por R$ 792 milhões. E o CIT, em seguida, soltou uma nota dizendo que vê isso, essa movimentação, com bons olhos e que pode ser muito bom para o resultado da empresa. E aí, acabou fazendo preço no ativo. Vamos agora para aquela notícia que eu sempre começo o vídeo com ela, mas como a gente teve aí um anúncio de corte do diesel, eu quis trazer essa notícia primeiro. Fluxo de estrangeiro. No dia 21 de dezembro, entrou mais R$ 673 milhões em dezembro. O saldo positivo já está em R$ 14,7 bilhões. E no ano, passamos dos R$ 42 bilhões. R$ 42 bilhões e R$ 0,60 bilhões nesse momento. Fluxo forte prevalece ainda no mercado. E possivelmente a gente vai ter esse fluxo até o último pregão de dezembro. Lembrando que é na quinta-feira, sexta-feira não temos pregão, mas o último pregão, quinta-feira de 2023, vai acontecer. Cenário externo, bolsa subindo em torno de R$ 0,30, R$ 0,40 lá fora e a probabilidade dos juros continua subindo, gente. Aqui a gente pode ver 71%, a expectativa de que em 20 de março nós teremos início ao corte de juros pelo FED. Chegou a estar acima disso, próximo ali de R$ 74, R$ 75, mas ainda num patamar bem elevado de probabilidade de que os cortes comecem no dia 20 de março. A agenda amanhã é fraca, a gente começa a ter indicadores um pouco mais relevantes a partir de quarta-feira com anúncio do IPCA 15 e também número de atividade nos Estados Unidos. Então vamos ficar atentos porque quarta e quinta o mercado parece que vai dar uma agitada. Pessoal, eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima semana e agradeço tanto pelo like que você deixa aí por compartilhar os nossos conteúdos, por interagir com a gente e a todos também que fazem parte do VIP Trader que está lá todos os dias. Pessoal, forte abraço para todos e eu vejo vocês amanhã em mais um Bater no Mapa. E olha, vamos em frente, sempre!